Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos! O melhor preço é na CRGGAMES, link na descrição, espia lá! Fala fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje... E hoje eu trago pra vocês a mais nova arma disponível em Assassin's Creed Odyssey, na qual você pode ganhar de grátis, bicho! É isso mesmo, de graça, moleque! Mas antes de explicar pra vocês o procedimento, né? Vocês já sabem, assassina o botão do like pra empurrar o nosso vídeo lá pra cima! E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vinda também! Conheça o nosso espacinho, veja os vídeos, participa de uma live! Se você gostar, se inscreva! Fique por aqui! É um prazer ter você com a gente! O vídeo de hoje está sendo patrocinado pelo maninho Jonathan Adriano! Valeu, mano! Galera, faça como o Jonathan, clicando no botão Seja Membro e ajude na linha de frente, beleza? Pessoal, hoje no Twitter oficial de Assassin's Creed foi postado que uma nova arma estava à disposição da galera! O cetro da Samotrácia! Samotrácia, pra quem não sabe, é uma ilha grega no norte do Mar Egeu e ficou aí mundialmente conhecida pela escultura de nome Vitória de Samotrácia! Essa escultura, galera, foi feita em homenagem à deusa Nick, né? A deusa da Vitória, e fazia parte de uma fonte no santuário dos grandes deuses daquele lugar, né? Nick, na mitologia grega, como eu falei, ela era a deusa da vitória, da força e sempre foi representada por uma mulher alada! Nesse caso, né? Ela perdeu a cabeça! Mas, enfim, parece que a gente já viu ela em outro lugar! Será que vocês se lembram? É, galera! Nick já apareceu em Cavaleiros do Zodíaco! Aliás, ela sempre esteve ao lado de Atena no desenho, em diversas formas diferentes! Com Saori, ela era o Báculo Dourado, vocês se lembram? Pois bem, aquela ali era uma representação de Nick, a deusa da vitória! Pois bem, pra conseguirmos essa peça de forma gratuita no jogo, primeiro, é necessário que você acesse o site da Ubisoft e adicione ao seu registro de histórias uma história criada pela comunidade, lá no Story Create Mode, ok? O procedimento é bem simples, pessoal! Acessando o site da Ubisoft, clique em Story Create Mode no canto superior. Faça o login com a sua conta, tá? Pode ser sua conta de console mesmo, e depois que logado, clique na opção Descobrir Histórias. Agora, todas as histórias criadas pela comunidade estão à sua disposição. Basta escolher uma clicando em Registro de Histórias, e vejam só, ela será adicionada em sua conta. A partir daí, pessoal, basta acessar o jogo, entre na opção Ubisoft Club e pegue a sua recompensa gratuitamente. Legal, né? Assim que iniciar o gameplay, um aviso vai aparecer na tela mostrando que sim, o Cetro da Samotracia está disponível pra ser equipado. Bora ver? Olha aí, ele é um item raro, galera, que no meu caso, né, não veio no meu nível. Ele apareceu pra mim no nível 5, mas claro que depois é possível, né, cada um de nós uparmos a peça até o nível atual do nosso personagem em algum ferreiro, beleza? Esse Cetro, ele possui mais 5% de dano de caçador, mais 3% de dano com bastões, e posso ainda equipar mais um perk do meu gosto. Bom, eu fui até um ferreiro, e a primeira coisa que eu fiz foi sim, trazê-lo pro meu nível. É notável que todos os perks sofreram melhoria, é normal isso no jogo, graças a Deus. Depois, galera, eu entalhei um perk de mais 25% de dano crítico, mas sinceramente, eu acho que eu fiz besteira, porque se eu tivesse feito o inverso, né, entalhado primeiro, pra depois subir de nível, acho que esse dano aumentaria igual os demais perks nativos da peça, né, ou eu tô errado? Me corrijam aí, beleza? Mas eu acho que era isso que ia acontecer. Bom, depois disso, o meu Cetro ficou pronto. E se vocês acham que o dano, né, dele é pequenininho, por ser raro e tal, e sem graça, haha, garotada, né não? Saca só! Caras, bate muito, bate muito! Eu particularmente gostei demais da peça, e como diz o ditado, né, de graça, tem injeção na testa, certo? Se vocês pensam assim também, partiu buscar o Cetro de vocês, ou não? Falem aqui, deixem a sua opinião, eu quero muito saber o que vocês acharam, né, se vão atrás ou se pra vocês não valem a pena, mas minha opinião, hum, vão buscar sim, caras! É legal até pra vocês terem, né, no seu inventário tudo o que a Ubisoft já disponibilizou. Tem até um machado com uma carinha gozada lá, vocês lembram, né? Pois é, vai lá e pega também. Pessoal, não se esqueçam de me seguir nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, onde o Liu é mais ativo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Agora você pode ser membro do canal, ajudar de perto o avanço dos projetos, né, e contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né, você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá e você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente, terá acesso antecipado ao conteúdo, né, que postamos aqui, destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives e sem contar, né, os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!